Moscou, Hugo Lórez, capitão da França, tenta repetir o feito de Didier Deschamps, técnico da seleção na Rússia, mas volante capitão francês no título mundial de 1998. Para ele, o segredo da seleção tem sido o bom desempenho tático durante a Copa do Mundo. Coletivamente bem, o grupo tem dado condições para que os talentos individuais apareçam. Nossos planos de jogo têm funcionado muito bem até agora. Tentamos encontrar soluções juntos para as partidas. E o talento dos jogadores está se expressando por conta própria, ressaltou o jogador, que elogiou o seu treinador. Acho que é responsabilidade do técnico, ele merece os créditos desde o início. Seus planos de jogo foram se adaptando sem a necessidade de mudar jogadores. Nós tentamos achar soluções juntos e o talento dos jogadores em campo se expressou naturalmente. Eles são abnegados e o futebol de hoje, em alto nível, exige isso. Ele é o jogador mais experiente do grupo. Sua primeira Copa foi a de 2010, na África do Sul. Com experiências frustrantes nos outros mundiais e também na Eurocopa, ele sabe o que é preciso para que desta vez o fim seja diferente. O mais importante, para ele, é que os jogadores não se esqueçam dos detalhes e mantenham a força mental em campo. É minha terceira Copa e é sempre uma alegria estar aqui. Jogar nesse nível de Copa é muito difícil, mas graças à nossa qualidade nos jogos e nossa qualidade mental, estamos aqui. Será a partida mais importante das nossas carreiras. Não podemos esquecer qualquer detalhe, explicou. O goleiro falou sobre a qualidade da Croácia, mas deixou claro que a concentração da França para o confronto é muito grande. É a última partida da competição. Sabemos que todos têm seu objetivo, estamos numa bolha, estamos concentrados no que temos de fazer, temos de lidar com isso. O adversário tem grande qualidade, temos muito respeito por eles, e também é uma partida de final. O nível de concentração para uma partida como essa precisa ser muito alto. É aproveitar esse momento, sorrir, isso é importante. O grupo tem lidado com tudo desde o início muito bem, temos feito bem, afirmou. Loris aproveitou para elogiar o goleiro adversário Subazic, que já ajudou a Croácia em cobranças de pênalti nesta Copa. Porém, o francês lembrou que antes de chegarem as penalidades, terá muito tempo de jogo normal e até prorrogação, se necessário. Teremos de estar concentrados nos 90 minutos, em 120 minutos, e se for para os pênaltis, sabemos que o Subazic já foi protagonista nesta Copa. Temos que estudar os oponentes, mas antes disso haverá uma luta, teremos que dar muita energia. A força mental é extremamente importante nessa fase do torneio. Teremos de lembrar todo o trabalho que tivemos. É hora de nos impor e começar a partida com muito compromisso, desde o primeiro minuto. Temos que estudar os oponentes, mas antes de chegar a todos os oponentes, mas antes de chegar a todos os oponentes.